Hoje a gente vai assistir juntos a versão da orientadora da Ana Campagnolo que foi perseguida durante um bom tempo pela Ana e que a Ana dizia que quem era perseguida era ela pela professora Eu acho muito justo que a gente escute o lado da professora perseguida pela Ana Campagnolo Como as antifeministas gostam de trazer sempre o outro lado da história gostam de mostrar outra versão da história o lado oculto, a verdade revelada o que ninguém sabe aquilo que as feministas escondem Então hoje a gente vai mostrar pra vocês o que as antifeministas escondem das pessoas sobre a tal perseguição da orientadora da Campagnolo Então vamos lá Marlene, o que levou você a abrir mão da orientação de mestrado dessa aluna que te processa? Essa aluna, a Ana Caroline, ela entrou no mestrado em julho de 2013 O projeto dela se chamava Virgindade e Família A mudança de costumes e o papel da mulher percebido através da análise de discursos em inquéritos policiais da comarca de Chapecó do ano de 1970 a 1988 E a partir desse título é possível tu pensar relações de gênero, relações de poder, as violências possíveis, os discursos jurídicos, os discursos da imprensa, os discursos religiosos, né? Os diferentes discursos que aparecem dentro de processos inquéritos, né? De processos judiciais Em considerando que era um tema que me interessava Em considerando que ela estava entrando numa linha de pesquisa no qual eu fazia parte Em considerando tudo isso, o programa, a comissão perguntou se eu queria orientá-la Eu disse que poderia orientá-la No mês de agosto, os colegas dela, não lembro quem agora, porque é muito tempo, né? E são várias pessoas, mas me lembro que uma ou outra pessoa me dizia Professora, essa tua orientanda, ela está falando coisas ali nas redes sociais Ou apareceu uma fotografia dela dando aula lá na escolinha lá em Chapecó, onde ela compara nazismo a feminismo Eu fiquei assim um pouco Ou seja, os colegas da Ana, na faculdade, avisaram a Marlene que ela estava comparando feminismo a nazismo Olha como já começa É apreensiva, porque, poxa, nazismo e feminismo são coisas complicadas tu pensar junto, né? Mas, vou conversar com ela Uma semana seguinte eu conversei Ela disse, não, prof, não, nada disso, intriga, intriga Eu até já deletei, já nem estou dando mais aula Sobre isso, né? Nem estou dando mais aula lá Não é isso, não é nada disso Fica tranquila, não se preocupe, prof E aí eu disse, tá bom, não se fala mais nisso E continuamos tranquilamente as aulas Já no primeiro, segundo dia de aula, no terceiro, por aí Eu tive que chamar a atenção dela Eu chamei umas três vezes, se não me engano, durante todo o curso As duas primeiras eu me lembro bem Porque, quando ela entrava na sala de aula Ela se colocava sempre numa mesa Todas as mesinhas, né? A gente sempre fazia semicírculo, né? Ou quadrado, assim E ela sentava sempre numa mesinha E ela trazia um computador de mesa Um gravador e um celular E ela ligava as três coisas E aquilo me incomodava, né? Caraca, é exatamente, hoje em dia A mesma deputada que incentiva os alunos A fazerem exatamente o que ela fazia na faculdade com a professora Ou seja, o que ela fazia com a professora Ela ensinou outras pessoas a fazerem também Eu falava, né? Diana Carolina, por favor, agora é aula Eu falei isso duas vezes pra ela Mas as coisas ficavam na mesa, né? Eu não vou ficar controlando se tá ligado ou se não tá Eu tenho que confiar no meu aluno Nesse ponto Numa terceira ou quarta aula Os colegas dela se incomodaram com a tecnologia que ela usava Porque as pessoas até tinham o computador na mesa Mas, né? Ficava debatendo, discutindo o texto No final do mês de outubro começou a ficar difícil Eu me questiono, assim, como esses alunos se sentiam o tempo inteiro sendo filmados por ela dentro da sala de aula Como não deve ser incômodo você ficar o tempo inteiro sendo filmado enquanto você tá estudando na faculdade que você tá Imagina você, na sua faculdade, ter uma menina que passa a aula inteira gravando e filmando o que os colegas falam Isso é bizarro, isso é esquisito, isso é coisa de gente esquisita Havia sim um mal estar na sala com relação a ela Mas não era um mal estar de desrespeito Era um mal estar de alguns alunos não se sentiam confortáveis Com algumas coisas que ela estaria expressando fora da sala de aula Acerca da sua área de pesquisa, da sua linha, do lugar onde estávamos No mês de outubro, essas coisas começam a ficar muito tensas na sala de aula E eu não entendia porquê Porque eu tinha conversado com a Ana Caroline Duas ou três vezes sobre Olha, eu tô preocupada contigo, olha, estão dizendo isso de ti E ela sempre respondia, não é nada, prof É intriga da oposição, ela brincava, né? Ela preocupada com a Ana E depois a Ana mete um processo nela Ela conversou de forma tranquila com a Ana Porque os colegas estavam se sentindo perturbados E depois ela mete um processo na professora Quando chegou o final de novembro, né? Me lembro bem que era dia 1º de novembro, era uma sexta-feira Eu cheguei em casa umas 8h30 da noite, bem cansada E aí, alguém na faculdade, algum aluno, o aluno tinha me dito Ó, prof, eu vou te mandar um vídeo hoje, tá? Não te assusta quando assistir Na sexta-feira eu abro o computador e vem um e-mail, no e-mail Vem um link no e-mail Eu abri o link e foi quando eu me deparei Estarecida com a minha aluna orientanda Que eu tinha o maior carinho Eu vi ela na minha frente Em uma tela do computador Durante duas horas Ridicularizando Desqualificando Desmontando Tudo aquilo que a gente tinha visto o semestre inteiro Ou seja Tudo que ela aprendia com a Marlene Ela distorcia na internet Começou bem, né? Começou muito bem Pessoal, começamos a transmitir aqui pela Conexão Conservadora Hoje nós temos a doutora Ana Não interessa se o título é acadêmico ou não Mas ela é doutora em seguida Doutora Ana Campagnolo Vai falar um pouquinho pra gente sobre feminismo O que a gente precisa saber sobre feminismo Que a gente, como conservadores de direita Combate essa ideologia Isso a gente já sabe, né? Mas a gente precisa ter uma compreensão de como surgiu E que ideologia que fundamenta o feminismo pra gente como a tênia A feminista, ela não entende que nem toda mulher Que é a liberdade pela qual o feminismo está lutando Tem mulheres que não querem liberdade nenhuma Eu quero do jeito que está Como você estuda o feminismo É saber o que leva uma mulher a ser feminista Ah, eu não sei se manda essa pergunta Eu não faço Eu não consigo imaginar nenhuma razão Pra mim Caraca, nenhuma razão Violência doméstica Abuso infantil Turismo sexual Feminicídio Tráfico de mulheres Ela simplesmente não consegue imaginar motivo nenhum Para as mulheres se organizarem Em prol da luta emancipatória dos seus direitos Então por que que ela ensina sobre isso Se ela não consegue nem explicar? Feminismo é um negócio Lá e eu aqui Porque eu não consigo imaginar razão alguma Pra uma mulher ser feminista Mas quando você lê Simone Bourbon Você vê que ela tem ciúme dos homens Ela tem ciúme Ela tem ciúme Ela tem condição masculina Ela tem ciúme Será que seria mais fácil então O feminismo ter sido criado por homens E jogado na mão? Ah, lógico Faz algum sentido Também me parece Porque o beneficiado nessa história toda São os homens Aqueles que tem piu-piu Que nascem Claro Com certeza A lei Maria da Penha Deve beneficiar vários homens Com piu-piu Eu que sou um homem solteiro Adoro o feminismo Sabe por que? Porque tem um monte de moleque perna aberta pra mim O que que isso tem a ver com o feminismo? Ela até riu porque tipo O que que isso tem a ver com o feminismo? Pouco conservador Não, mas não tem nenhum Exatamente Pouco conservador Uma pessoa de um canal conservador Falando que sai e pega qualquer mulher Ué, cadê o homem libertino então? Um conservador libertino? O problema é admitir isso Eu assumo o que eu falo Eu assumo em público Na câmera pra todo mundo ver Eu não sou o conservadorzinho de bosta Como um monte de gente Que fica rotando o bíblio pra lá e pra cá Não, eu rasgo o verbo na lata Não tem nenhum problema com isso Entendeu? Ou seja Não é conservador É simples Né? Não, é Isso que tu tá falando É lógico Para um homem que ouve essa história toda Não tô falando do que a Ana nos disse Mas do que De tudo que vem sendo dito Por essas entre aspas feministas Bom, essas mulheres Estão favorecendo os homens As mulheres As mulheres foram Infinitas As mulheres Desvalorizadas Como que as leis feministas Favorecem os homens Se as antifeministas Querem abolir essas leis Porque elas dizem que É prejudicial pros homens Elas precisam se decidir, gente Depois Que essas ideologias Se propagaram, né Porque A pílula anticoncepcional Por exemplo Agora o sujeito Não tem responsabilidade nenhuma Quando ele Quando ele tem relação sexual Com aquela mulher Eu não sabia Ou seja Você não pode planejar Você não pode tomar A pílula anticoncepcional Para planejar Quando você quer ter um filho De acordo com a Ana Tem essa tese de mestrado Dela ali Sobre a virgindade Que é sobre castidade Para ela O que funciona é castidade Então se funciona para ela Seja casta Até o casamento Não tem problema nenhum Deixa as outras pessoas Tomarem anticoncepcional Usarem camisinha Botarem em dia Fazerem laqueadura Vaseectomia Isso não tem nada a ver Com a vida sexual dos outros Eu não sabia Se era uma entrevista Com ela Se ele estava querendo Saber alguma coisa Se era sério Ou se era Um teatro do ridículo Sabe Para mim Soou assim Todo aquilo Tanto que no outro dia Eu pensei Depois de dormir Eu pensei Eu estou preocupada com ela Porque eu fiquei preocupada Eu pensei É um teatro do ridículo Não é possível Que ela se exponha assim Dentro de dois Na frente de dois Era um Podia ser mulheres Mas eram dois homens Que a tratam Como uma rainha Uma deusa Uma doutora Mas ao mesmo tempo Fazem perguntas Que constrangem qualquer pessoa Especialmente qualquer mulher E uma mulher jovem Por outro lado Ela também respondia Coisas que me deixaram Muito preocupada Não preocupada Porque ela pudesse pensar Eu isso e aquilo Mas assim Será que eu estou ensinando Errado? Será que eu estou Tanto texto Tão torto? Será que não está Produzindo efeito nenhum Essa disciplina Para as pessoas Pelo menos pensarem O que elas dizem E ela respondia Sim Ela desqualifica Simone Beauvoir Ela tem teor homofóbico Tem teor racista Tem teor sexista Do começo ao fim Ela desqualifica O feminismo Ela desqualifica A área de gênero Ela desqualifica A área de concentração Ela desqualifica Ela não diz o meu nome Em nenhum momento Mas ela fala Da disciplina Ele pergunta O entrevistador pergunta Então você está estudando Fazendo mestrado? Ela diz Eu faço mestrado Na Udesc Assim, assim Não precisa dizer o meu nome Ela está ligada a mim Pelo látice Por tudo Ela é minha orientanda Imagina E ela ridiculariza também O mestrado? Sim, ela ri Ela fala de uma forma Sacássica também Porque ela Ela entra no jogo dele É um jogo de cena E aí rolaram e-mails Incomodações Dentro do lag Na UFSC Dentro do GT de gênero nacional Porque um vídeo desse Vai para o YouTube E de algum jeito Um assiste Manda para o outro E vira Tipo aspirar Na semana seguinte Eu reuni o colegiado Se vocês forem perguntar Para qualquer pessoa Que conhece a Ana Campanholo Da UDESC Vai bater exatamente Com o que está sendo falado aí Exatamente Infelizmente É exatamente o que a Marlene de Favre Está falando Em seguida Porque eu tinha que pensar Alguma coisa Eu não ia pensar isso sozinha E o colegiado Diante Do vídeo E etc Disse que sim Eu tinha o direito Regimentalmente De não mais orientar Uma pessoa Que me constrangera Tanto em algum momento E que eu estava Me sentindo muito Incomodada Com isso Ela tinha todo o direito De simplesmente Não orientar mais Uma pessoa Que não bate Com as ideologias dela Qual que é a lógica De você orientar Você sendo uma orientadora Feminista Que ensina sobre História da mulher Você orientar Uma pessoa Que está distorcendo Tudo que você explica Na sua matéria Não é um atrito Não é uma coisa Meio sem sentido Você querer que a sua orientadora Seja uma feminista Se a tua tese de mestrado É antifeminista Você não está criando Causar um choque Proposital Porque a partir do momento Que ela deixa De ser sua orientadora Ela não tem mais Vínculo contigo Busca uma orientadora Antifeminista Busca um orientador Homem Busca um orientador Conservador Sei lá Mas aí é o momento De você deixar A mulher em paz Se ela não quer mais Te orientar Você deixa a mulher Em paz Ela está sendo Incomodada por você O nome dela Está linkado ao seu No lates Se ela não quer Ter vínculo contigo Que não tenha Que você respeite Que ela não quer Ter vínculo contigo Uma conversa E ela chegou Toda animada Entrou na sala Do laboratório De relações de gênero E família Sou Ana Carolina Me diga uma coisa Antes de a gente Fazer uma orientação Eu queria conversar Com você outra coisa Pode falar Escuta Sobre um vídeo Que eu assisti Nesse final de semana Eu gostaria De saber Primeiro O que você tem A dizer Sobre ele Mas uma outra coisa Que eu queria Te dizer Assim O que houve Que você fez Aquele vídeo Estou bastante Surpresa E olha o que você faz Não prof Mas não se preocupe Porque lá fora Eu faço O que eu faço Lá fora Não interfere Aqui dentro Eu disse Como não Ela disse Não prof Eu vou fazer tudo Como a senhora quer Como que Filmar os colegas Filmar a professora Distorcer o que a professora Fala em sala de aula Em live Em vídeo Em post No facebook Não é Pegar o que está acontecendo Dentro da universidade Produzir material Para ser conhecida Nas redes Por ser antifeminista E ser contra o que A sua professora E seus colegas Estão falando em sala de aula Como que ela separa O que ela fazia Dentro de sala de aula Com os colegas Com o que ela fazia Nas redes De postar esses colegas E fazer piadas sobre eles A senhora Eu vou fazer uma boa dissertação Daí eu perguntei Escuta aí E você acredita Nisso que você Diz que vai fazer Você acredita No feminismo Então Essas coisas Não Você vai fazer um trabalho Sem acreditar no que faz Vou Quer dizer então Que você vai fazer Um trabalho de pesquisa Dentro desse Tema Para fazer o trabalho Mas você não acredita No que você está escrevendo Ela falou Não prof Mas isso não tem a ver Eu vou fazer tudo O que a senhora quer Do jeito que a senhora quer Diz Ana Carolina Não tenho condições De orientar Alguém que pense Que tenha Essa postura Diante de uma De uma questão Tão delicada Como eu não Não sei orientar Quem eu não Quem não acredita Naquilo que faz Sai da minha alçada De prática De professora Você pode fazer o que Você quiser Você impôs os seus limites Marlene Você não está errada Sabe Você impor os seus limites Como orientadora E falar Então Ana O meu limite É o antifeminismo Eu sou uma professora Que sabe sobre a história Da mulher Sabe sobre feminismo Te deu as aulas Te ensinou tudo o que você sabe E você está distorcendo Ela tem o limite dela Gente Eu não entendo Por que até hoje A Ana Campagnolo Fala que foi perseguida Por essa mulher É totalmente o oposto Fazer o que você quiser Você tem que acreditar Naquilo que você faz É incoerente Eu falei pra ela Não funciona Não dá Eu não sei fazer isso Mesmo que eu quisesse Daqui pra frente Eu sei que eu vou estar Orientando uma coisa Que você está fazendo Só porque eu estou dizendo E você não está Então isso não me ajuda Eu não sou historiadora Pra isso Feito isso E está certíssima Você não é historiadora Pra isso Tipo Você não é obrigada A orientar uma pessoa Que basicamente Está distorcendo Tudo o que você fala Eu fiz um caminhê Um documento Pro colegiado Dizendo No documento Que eu estava Abrindo mão Do orientação Da mestranda Ana Caroline Por motivos De incompatibilidade Teórica e metodológica E justifiquei Que tinha a ver também Depois de uma postura Diante do vídeo Assistido e tal Um texto curto Que está no processo É bem complicado Pensar que alguém Pode fazer um trabalho Absolutamente objetivo Sem ter nenhuma Racionalidade sobre ele Tipo assim Eu vou fazer isso Mas eu não vou Pensar sobre isso Porque a objetividade E a subjetividade São duas coisas Que elas estão presentes O tempo todo Isso não é uma questão De ideologia Não é uma questão Do que dizem por aí Isso é uma questão De coerência De ética De postura de vida Falou tudo Então é assim que eu penso Evidentemente que as tensões Estavam a todo vapor As pessoas estavam muito tensas Os alunos estavam muito incomodados Todos tinham assistido o vídeo Então imagina a bomba Isso foi uma bomba Não só ali na turma Foi uma bomba Na universidade Na academia E aí eu tenho que dar aula Normalmente Como se nada Tenha acontecido Tenho Por quê? Porque a sala de aula É um lugar sagrado Eu não vou brigar Com ela lá dentro Eu consegui A duríssimas penas Levar o mês Dezembro inteiro E um pouquinho De novembro inteiro E um pouquinho De dezembro Isso deu umas cinco Ou seis aulas Quintas-feiras Aulas Sem que houvesse confusão Na sala O pessoal estava pulsando Aquilo estava latente Fazia um mês e meio Que eles não se aguentavam E aí houve uma Houve um Não foi um bate-boca Porque bate-boca é uma coisa Que tu te exalta Foi um debate Que no debate O debate era tenso Porque as pessoas Todas queriam falar Ao mesmo tempo E eu tive que pedir Para levantar a mão Para falarem E o que eles falavam Eu peguei a palavra E eu falei Dez minutos Sem parar Coloquei ali Todo o meu Tudo ali Naquelas aulas Esses dez minutos Que eu falei Sem parar Do feminino Do gênero Da área Tudo que me veio Assim dentro Da afirmação De tudo que eu tinha dito Durante o semestre inteiro Eu falei Aqueles dez minutos Aqueles dez minutos Ela gravou E ela pega pedaços Daqueles dez minutos Para me desqualificar Ela faz evidentemente Um recorte Ela pega um pedacinho Daqui O livro inteiro dela é assim Para quem nunca assistiu A live que eu tenho De duas horas Aqui no meu perfil Eu vou deixar o card Aqui em cima para vocês Eu mostro para vocês Que ela faz a mesma coisa Com os livros das feministas Ela pega recortes E junta Página tal Com a página tal E cria a frase Página tal Página tal E cria a frase E a mesma coisa Ela fez com a Marlene Ela fez isso Com a orientadora dela Ela está levando isso Para todo lado Por aí Como levou a Brasília Como levou para a escola Antônio Peixoto Como levou para a Assembleia Como está levando por aí Transformando isso Ela expôs a professora Em todos os lugares E depois ela disse Que a professora Que a perseguia Ela expôs a mulher Em todos os lugares Num crime A criminosa Que fez Um discurso E que a constrangeu Eu falo de orgasmos Eu falo do divórcio Eu falo do direito A usar essa calça comprida De que nós estamos aqui Hoje na academia Porque outras mulheres Do passado Afirmando o feminismo Lutaram por isso Marlene Você é acusada De perseguição ideológica Mais especialmente De perseguição religiosa Tudo que a Marlene Ensinou para ela Ela transformou No livro Mentindo Sobre a história da mulher Vocês viram que a Marlene Cita várias coisas Que a Ana Campagnolo Transformou em livro Você é acusada De perseguição ideológica Mais especialmente De perseguição religiosa Você perseguiu Essa aluna Que te processa? Nenhum momento É tão Assim Paradoxal Isso tudo Porque Quando ela entrou Eu tratei com carinho Mandei um e-mail De boas-vindas Depois ofertei um livro Em nenhum momento Eu desqualifico Qualquer religião Eu orientei Quatro ou cinco Teses, dissertações Monografia Já esqueci quantas Me lembro de uma Da Grace Bressan Uma aluna No TCC Que fez um trabalho Belíssimo Sobre Nossa Senhora da Lapa E a devoção das mulheres Lá em Ribeirão da Ilha Belíssimo Eu me arrepio Quando falo daquele trabalho Me sinto sim Bastante injustiçada Acho que tem Muita deslealdade Por parte Da ex-aluna Falta ética Porque Não é assim Que a gente lida Com as coisas da academia Imagina se todas As pessoas Usassem Desse tipo De artimanhas E artifícios Na vida Não teria Não teríamos Relações humanas Imagina se todo mundo Processasse Orientador Por não ter passado Do mestrado Marlene Você é historiadora Sim Na sua opinião Existe neutralidade Na construção Da história E de forma geral Na construção Do conhecimento Não dá A neutralidade Foi E às vezes é ansiada Ou é ansiada Para algumas pessoas Mas é É inócuo Pensar que existe A perfeita neutralidade Você não pode Se despir Das suas experiências Do seu passado Das suas memórias Das suas subjetividades Das suas marcas Das suas cicatrizes Não tem como E a história É um campo de disputa Por excelência Mark Ferro Um historiador Já há bastante tempo Mostrou para a gente Claramente Esse campo de disputa E ele fala lá Da Segunda Guerra Mundial Por exemplo Depende do lugar Que você fala Você constrói Essa ou aquela verdade Ou essa ou aquela Ideologia Eu vejo que existem Diferentes interpretações E que São campos de disputas Muito pesados Então Se é para pegar Esse ponto Da escola sem partido O que tem em disputa É um jogo Voltaria ao teatro Que eu falei lá atrás Esse teatro macabro Que está sempre presente Em todo lugar É um jogo Muito bem arquitetado E armado Essa postura De defesa Da neutralidade Seria uma falácia É uma falácia Fazer com que o outro Creia Como estou sendo Eu e todos Os meus pares Pasme Todos os historiadores É óbvio que não existe Neutralidade Porque a própria Ana Campagnolo Como ela citou antes A Marlene citou no vídeo Estava ensinando Que nazismo Parecia com feminismo Então é óbvio Que existe imparcialidade Quando você está Ensinando história Todo livro Da Ana Campagnolo É uma revisão Histórica do feminismo A partir da visão De uma pessoa Extremamente fundamentalista Uma pessoa Que acredita Na repressão sexual Uma pessoa Que acredita Na libertinagem Uma pessoa cristã Presbiteriana No caso E que basicamente Escreve A partir da própria Perspectiva O feminismo Então não existe Neutralidade Nem mesmo para quem Acredita na escola Sem partido Historiadores do mundo Estão sendo acusados De serem marxistas Basta ouvir A última fala De Ana Caroline Quando você se posiciona Como antifeminista Você está Afirmando Todos os historiadores Do mundo São marxistas Menos A fadinha Iluminada Da Udesc Tomando Um posicionamento Portanto Você está tomando posição Portanto É subjetivo Quando eu me afirmo Feminista Eu estou tomando Uma posição É subjetivo Então É uma falácia total Essa coisa Da escola sem partido Porque você não Você não pode Tirar uma Eu vou tirar isso Porque é ideológico Mas eu vou botar isso Porque não é É igual Existe um jogo Muito maior Que não é um jogo Que nós aqui Pobres mortais Temos a qualquer domínio É um jogo Absolutamente Global Dentro de uma coisa Que se chama Capitalismo Global E é o que estão fazendo hoje Aí VIDE Derruba Os direitos Dos trabalhadores Derrubam Os direitos Que quer destruir O pensamento crítico Para que possam As pessoas Serem manipuladas Em nome de Uma ideologia E essa questão Então da neutralidade Ela se Da ideologia dominante Que é o que a gente Tanto fala Que essas pessoas Da escola sem partido Servem A ideologia dominante Não pode existir Outros tipos De pensamento Dentro da escola Além do que Eles cartilham E que eles acham Que o filho deles Tem que aprender Eles falam Que eles são Contra a doutrinação Nas escolas Que eles são Pela escola sem partido Mas quando você Vai realmente ver O que essas pessoas Querem ensinar Para os filhos delas É criacionismo É Adão e Eva Elas não querem Nem que o filho Saiba que existem Outros tipos De teorias Sobre a criação Do mundo Então para elas Elas querem servir A ideologia dominante E não trazer Ah As três teorias Da origem da vida Não existe Imparcialidade Quando a gente Tem pessoas Que acreditam Em doutrinação Mas os filhos Deles só podem Aprender O que eles Querem que os Filhos aprendam Isso sim É doutrinação Entendeu? Porque na escola Ele vai aprender Sobre várias coisas Sobre várias teorias Às vezes Não só sobre uma Porque não é Sobre a teoria Da ideologia dominante Sobre várias teorias Que a partir disso Se forma o senso Crítico do aluno Porque se a gente Só ensina uma Verdade absoluta Não se cria Senso crítico nenhum Você doutrina Se você só tem Uma verdade absoluta Que é a verdade Que os seus pais Conservadores Falam pra você É uma verdade absoluta Doutrinada E que você não pode Saber mais nada Além disso Você não pode Saber outras teorias A verdade Ela se contrapõe À diversidade De alguma forma Daí Exatamente Aí você Se você Você quer a neutralidade Total O que você faz? Você homogeneiza Aí você se contrapõe À diversidade Se contrapõe À diferente Nega a diferença Nega o outro Nega a sua Nega o coletivo Nega os professores Nega as universidades Nega a faculdade de história Nega a faculdade de filosofia Nega a faculdade de sociologia Destruir as escolas As universidades Fazer todo mundo Desacreditar dos professores Principalmente dos professores De história Né? Porque a Marlene Era professora de história Então Então hoje o foco Da Ana Campagnolo É acabar com a imagem Dos professores de história E daí Depois disso Você consegue manipular Todo mundo Para uma ideologia dominante Todo mundo Para a mesma massa Que vai todo mundo Acreditar na mesma coisa E ninguém vai ter senso crítico E questionar sobre aquilo Porque é a partir do momento Que você destrói A confiança com o professor Com a escola E com a universidade Você faz com que as pessoas Acreditem apenas em você Isso é muito fácil É muito fácil Perceber essa estratégia Nega a sua escolha sexual Nega a sua cor Nega a sua raça Nega a sua religião Eu pego o discurso religioso O discurso médico-científico O discurso jurídico Né? E a gente vai analisando Cada um desses discursos Como é que eles chegam até nós E como é que eles são Apropriados E como eles são negociados E como eles são disputados Né? Porque tudo é uma disputa De discursos O discurso está em disputa Exatamente Poderia falar na sala de aula Sobre a influência dessas religiões Né? Das várias religiões Na construção do machismo E da misoginia Sim É uma pergunta bastante importante Né? Qual é a abordagem que a gente dá? As diferentes religiões De qualquer ponto de vista Que se olhe Elas têm influência sim Sobre a construção da misoginia E do machismo Eu posso buscar No islamismo Eu posso buscar No cristianismo Né? Eu posso Posso buscar no judaísmo Eu posso pensar As religiões Pré-colombianas Né? Eu posso pensar Outras tantas E buscar os discursos E buscar os discursos que foram construídos Em torno dos seres humanos Mas aqui especificamente das mulheres Mas aqui especificamente das mulheres Então a relação da construção Da misoginia Do machismo Da desqualificação Das mulheres Ela está dentro dos discursos Dos diferentes discursos De diferentes religiões A questão é Como é que se aborda isso? Eu excluo isso dos meus comentários Eu nego esse discurso misógino Ou eu trago ele na sua historicidade Então o importante é Que os alunos As pessoas Tenham o conhecimento Dos diferentes discursos Em diferentes momentos E como que esses discursos Acabam reverberando Através dos tempos Dos séculos Até os dias de hoje Desqualificando um ou outro gênero No caso O gênero feminino E aí evidentemente Que quando eu cito Gênesis capítulo 3 Versículo 16 Quando Deus dá o veredito A mulher e diz Tá lá Gênesis capítulo 3 Versículo 16 Deus diz assim E disse então Deus a mulher Terás os teus filhos A teus filhos com dor Te submeterás ao teu marido E ele te dominará Fecha aspas Tá lá Isso é a criação Gênesis né Da Bíblia Sagrada Bom Quando eu discuto Esse versículo capítulo Eu estou dizendo que Olha Já tem um legado De submissão de lá Aí eu pego o discurso E trago até aqui E eu tô falando de discurso Eu não tô falando de fé E é possível falar De violência contra a mulher Sem uma perspectiva feminista? Na minha concepção não Se não tiver uma perspectiva E uma prática feminista Não é possível Ela poderia ter me dito Olha eu quero fazer Numa perspectiva conservadora E mostrar outra coisa Poderia fazer Mas assim Não recorrendo a esses discursos A essas teorias Essa epistemologia feminista E etc Ela poderia Ou qualquer pessoa Poderia escrever um trabalho Dizendo olha Tem 72 casos Que são contra mulheres De homicídio E lesão corporal Entretanto Essas mulheres Sofreram a morte Ou foram machucadas Ou foram estupradas Enfim Sofreram qualquer tipo De violência Mas essa violência Ela não está Calcada na sociedade Essa violência Existe porque as mulheres Enfim São frágeis Ou são Devem apanhar Porque não se submeteram A seu marido Ou porque não Os obedeceram Ou porque os traíram Ou porque não foram Boas mães Porque não foram boas esposas Mereceram apanhar E até morrer É possível É o discurso Que está hoje recorrente É o discurso Que sinto muito Mas é o discurso Que a pessoa Que está me processando Divulga Está nas redes Está em todo lugar E eu tenho o direito De decidir por não orientar E o meu direito Não está só no meu direito Como pessoa Porque me atinge Moralmente Me atinge Na minha concepção Como teórico Metodológica Me atinge Como mulher Me atinge Como professora Me atinge Como militante E sim Porque atinge A todas as mulheres Porque atinge A uma linha de pesquisa Porque atinge A todo um conhecimento Que a gente vem construindo Há muito tempo E porque atinge Diretamente uma coisa Que eu luto contra Que é a violência Contra as pessoas Especificamente Contra as mulheres Eu não tenho mais condições De orientar Poderia Se me fosse honesto Desde o início Eu quero isso Então não argumente Então vamos juntas E eu vou Te ler Vou discutir contigo Vamos argumentar o contrário Se você me convencer Eu sou capaz Até de te seguir Daqui a pouco Mas se você não me convencer Tem que me convencer Para poder convencer Uma banca Porque não é só a minha Convencer uma banca E aí então Dia 30 de maio Ela reprova Num programa de mestrado E no dia 13 de junho De 2016 Ela entra Com o processo Em Chapecó Eu recebi Essa intimação Que eu vou chamar assim Esse documento do juiz Numa reunião Do laboratório Com as minhas Meus orientandos e orientandas Eu estava fazendo Uma reunião de orientação No dia 15 de fevereiro Aconteceu em Brasília Uma audiência Da escola sem partido Onde ela A Ana Caroline Campagnolo Usa Ela é uma Ela é uma das falas Ela é convidada Para falar Durante uma hora Ou 40 minutos Nessa audiência E ela Desses 40 minutos Ela fala 19 minutos Sobre mim Sobre esse caso E daí ela Continua dizendo Que a professora Que persegue a ela E ela que falava Da professora Em todos os lugares Até hoje Ela fala da professora Toda vez se vitimizando E eu fiquei Absolutamente Constrangida De ouvir De ver De ouvir A minha voz Num áudio Numa audiência Dessa monta Lá em Brasília Com pedaços Da minha fala Descontextualizadas Criminalizando-me Inclusive na questão Caraca Isso é método Isso é método Porque as antifeministas Fazem isso Até hoje As antifeministas Pegam sempre cortes Do que a gente fala E botam contextos No meio A Pietra fez isso Comigo O que a Ana Fez com a Marlene A Pietra já fez Comigo A Pietra Bertolazzi De pegar Uma live Que eu debati Com a Pietra E ela não quis Manter salva E ela foi lá Pegou cortes Dessa live Eu não tenho corte Nenhum dessa live Porque eu achei Que ela ia deixar A live salva Todo mundo achou Que ela ia deixar Até os seguidores Dela acharam E daí ela posta Cortes da live Com textos No meio Direcionando as pessoas Ao que elas Têm que entender Sobre aquela live E não sobre o que eu digo Sabe? E é exatamente O que a Marlene Passou cinco anos atrás É método O que elas fazem Com a gente É método Inclusive na questão Do aborto Na questão Coisas que não é Daquele jeito Que eu digo Em 2015 Numa jornada pedagógica Na escola Antônio Peixoto Ali no estreito No colégio do estreito Colégio Antônio Peixoto Ela fez uma fala Na formação de professores Uma fala A respeito da escola Sem partido Divulgando a escola Sem partido E defendendo efusivamente Onde também Me cita como exemplo Então assim Eu virei o exemplo Que a cada período Ela aparece em algum lugar Usando o meu exemplo Se a pessoa Ou seja Ela dizia Que a professora Perseguia ela Mas toda a história Da professora Bate com os ex-colegas E ela realmente Usa a professora Para tudo Tipo Se você entra Na rede social dela Ela cita a professora Do tempo Que ela era perseguida De quando as pessoas Não acreditavam nela Como se fosse uma jornada Do herói Ela criou uma jornada Do herói A partir De uma pseudo Perseguição Que nunca aconteceu Com a professora Marlene de Favre Ela criou Uma jornada Do herói Com algo Que nunca aconteceu Tipo Olha só gente Quando me perseguiam Lá na universidade Agora sou eu Que mando perseguir Professores Tipo assim Ela literalmente Transformou Em jornada Do herói O que aconteceu Com ela Na faculdade E nem é verdade A professora Diz totalmente O oposto A pessoa Que me processa Ela advoga Com tanta veemência O seu antifeminismo Inclusive Incitando ao ódio Incitando à agressão Contra as mulheres Destruindo Cartazes Numa semana Da diversidade E da inclusão Como aconteceu Na Universidade Federal Fronteira Sul Recentemente Exato Se você ainda não assistiu O vídeo Que eu falo Sobre a Simoni dos Anjos Ela incita o ódio mesmo Vou deixar no card Aqui em cima O vídeo da Simoni Eu falo Sobre o processo Que a Simoni Tá movendo contra a Ana Porque a Ana Incitou ódio Contra ela Por dizer que não existe Feminista cristã Mandaram comentar No portal Catarinas Inclusive Que é esse portal Que tá dando voz Pra Marlene de Favre Falar Mandou comentar lá Que ela era Uma feminista abortista Que não existe Feminista cristã Um monte de coisa assim Incitando Incitando as pessoas A comentarem isso Tanto que a Simoni dos Anjos Abriu um processo Contra ela Porque ela estava fazendo Uma corrente de ódio Contra a Simoni Então é muito difícil Tu lidar com isso Marlene Você tem passado Por um momento Muito difícil Com esse conflito Mas ao mesmo tempo Tem recebido Muito apoio Dos seus alunos Como é que você percebe Esse respaldo social Dos alunos E das organizações De forma geral Chego na faculdade E assim É uma sessão De abraços E apoios Que é muito legal Porque isso me dá Muita força E pra além Das minhas relações De alunos Alunas Pô Eu fico muito feliz Que tiveram pessoas Que acolheram ela Porque eu imagino O que é você ser perseguida Pela Ana Campagnolo Ela humilha você Na internet Ela humilha Até sua família Se deixar Sabe Eu fico imaginando Como deve ter sido difícil Pra Marlene Aguentar tudo isso Porque ela dava aula Ainda pra guria E ficar sendo xingada Na internet O áudio da aula dela Ficar sendo utilizado Em Brasília Pra falar sobre as coisas Pra Ana ficar se revitimizando Eu fico às vezes aqui pensando Como que essa menina Que a orientadora Não quis orientar mais ela Se transformou Na mulher que hoje Odeia tanto O feminismo Sabe Tipo Simplesmente Porque ela não passou No mestrado Só por causa disso E daí ela começou a perseguir A professora Só porque ela não passou No mestrado Imagina se todo mundo Perseguisse o professor Só porque não passou No mestrado Alguns alunos Orientandos Orientandas Nesse momento Professores Colegas de trabalho Colegas de trabalho Da UFSC Colegas da Univale Colegas da Ampo Nacional Colegas profissionais De história De outras áreas Do Brasil inteiro Que eu conheço Da América Latina Enfim Extrapolou bastante Isso Porque as redes sociais Hoje permitem Isso Eu tenho recebido A partir Daquela moção De apoio Da Ampo Nacional Depois do GT De Gênero Nacional Do qual também Eu já fui da diretoria Eu tenho recebido Apoio de muitas Associações Sindicatos Grupos Coletivos Centros De faculdade Não Se você analisa O currículo Da Marlene de Favre Você nunca Vai encontrar Uma justificativa Para ela perseguir Uma aluna Qualquer Da UDESC Não faz sentido Ela escolher Uma aluna Aleatória Na UDESC Para perseguir Olha o currículo Dessa mulher Não faz sentido A história da Ana Não fecha Sabe? Não fecha Até de partidos políticos Que eu não imaginava Que isso fosse tomar Essa dimensão Sou uma pecinha Nesse imbróglio todo Foi um embate Entre eu E uma ex-aluna Que tomou Uma dimensão Inimaginável Por conta Do que tem Por detrás Esse debate É uma disputa De discursos Como eu dizia E é uma disputa Digamos assim De ideias Eu acho que Esse movimento Que está acontecendo De apoio A mim Ele não é um apoio Só a mim Ele é apoio A uma causa Que é uma causa Muito importante Que faz parte Do direito A cátedra Que todo professor tem Porque a sala de aula Liberdade de cátedra Quando eu fui candidata A deputada estadual Nas minhas propostas Estava sobre a liberdade De cátedra Que eu era contra O escola sem partido Porque eu sou a favor Do escola sem mordaça No direito do professor E do aluno Poder expressar Sua opinião Sem a doutrinação Ideológica Dos conservadores Em cima dos professores Querendo censurar Os professores Querendo filmar Os professores Querendo criar Disque denúncia De professores O professor tem direito A liberdade de cátedra E está na constituição É um templo sagrado Até na ditadura militar brasileira Ninguém podia entrar Na sala de aula Gravar ou interferir Porque está mexendo Com a liberdade de expressão Com a liberdade de fala Com a liberdade do ensino São tão a favores Da liberdade de expressão Mas eu quero censurar A professora da escola Do meu filho Eu quero ensinar O meu filho A filmar a professora Sempre que ela falar Aquilo que eu discordo Com a liberdade Com o debate Na sala de aula O feminismo É uma luta Muito importante Que vem de muito tempo E que ele tem Como alvo E como objetivo Emancipar as mulheres E por fim A qualquer tipo de violência E mais especificamente Na violência contra mulheres O feminismo O feminismo é uma prática política Que intenta diminuir As dores e as violências Do mundo O feminismo apregou a paz Apregou o respeito A diferença O feminismo prevê O que dá E os direitos iguais Aonde eles pertencem O direito a falar O direito a ser eleito O direito a usar na tribuna O direito a ter salários iguais Para trabalhos iguais A minha concepção De historiadora e professora É Basicamente É provocar reflexão Que não é uma reflexão Assim Não, isso pode Isso não pode É uma reflexão Assim O que nos toca Na vida cotidiana Por que nós estamos estudando O que nós queremos Com isso Para onde nós vamos Para que serve Isso que a gente está estudando A história não serve Para nada Se ela não serve Para a vida Você estuda Porque tem que servir Para a vida Não é só para a minha vida É para a tua Para do outro Para minimizar a dor Do outro Para melhorar A situação do outro Para que as pessoas Possam ter paz E possam ter A possibilidade De viver Num mundo Com condições mínimas De existência Nesse mundo Que a gente está Eu acho que nós temos Que lutar muito Para que isso não aconteça Com outras pessoas também Quanto a Ana Caroline Eu desejo que ela Enfim Siga a sua vida E não incomode mais ninguém Acho que é isso Como a gente Sinto lhe dizer Marlene Mas ela não seguiu A vida dela Ela continua falando De você Faz cinco anos Que isso aconteceu Ela continua falando De você No Instagram dela Ela continua Está aqui Eu nunca Fugi de alguma coisa Que me fosse importante Empreender Uma luta Ou a defesa Dos princípios Que eu defendo Que são da ética Da cidadania Da democracia Do respeito A diferença Em ser diversidade Em sendo assim Eu luto E estou continuando Estou aqui Por isso estou falando Com vocês também Então é isso Eu agradeço muito A todos os apoios E não são só a mim Eles são a todos Todas as mulheres Então é importante Que vocês também Possam escutar A história Da Marlene E seria interessante Até mesmo Se a gente Tivesse a história Dos colegas Da Ana Se a gente soubesse O que os colegas Falam sobre o que aconteceu Eu quero saber O que aconteceu Desse processo A professora Marlene De Favre Moveu um processo Contra ela De crime contra a honra Em razão de uma postagem Em rede social Bate exatamente Com o que a Marlene Estava falando Segundo a queixa A historiadora Foi ofendida E teve a sua aptidão Como servidora pública Questionada em atos Que teriam configurado Calúnia, difamação e injúria Bate com o que ela está falando Aqui a gente tem a ação Contra a professora Porque a Marlene Processou a Ana Por calúnia E a Ana processou ela Por suposta Perseguição religiosa A ação contra a professora Da UDESC É julgada improcedente Pela justiça A ação movida Pela aluna Ana Carolina Campagnolo Contra a professora Marlene de Favre Da UDESC Por suposta Perseguição religiosa Durante aulas Na pós-graduação História Foi considerada Improcedente Pela justiça Caraca A sentença do juiz André Alexandre Rapke Do primeiro juizado Especial civil Da comarca de Chapecó Foi divulgada Nesta quarta-feira O magistrado Apontou o uso parcial E descontextualizado De provas fonográficas A aluna Gravava debates Nas aulas Bate exatamente com o que a Marlene fala E também da ausência De provas testemunhais Ou seja Foi julgada improcedente Porque ela não tinha prova A Ana Campagnolo Não tinha prova Do que ela processava A professora Por perseguição religiosa Isso daqui foi o que o juiz falou Daí hoje em dia Ela continua falando Que a professora Perseguia ela Mesmo que ela não conseguiu Provar na justiça Isso É isso gente Eu acho importante Que vocês vejam aqui na descrição O link direto Para esse vídeo Tem 32 minutos Do vídeo Para vocês assistirem Caso vocês queiram ver Sem nenhum corte Eu coloquei aqui Os momentos mais importantes Das falas dela Sobre a situação com a Ana Mas se vocês quiserem Assistir completo Sem corte nenhum Tem aqui na descrição E também não se esqueçam De assistir os outros vídeos Que eu indiquei para vocês Sobre as outras Antifeministas Que tem o mesmo pensamento Que a Ana Carolina Campagnolo É isso gente Acabamos de ver Que a história Tem outro lado E que existe realmente Um lado oculto Da Ana Carolina Campagnolo Que outras pessoas Não conhecem E aí E aí